A informação não para de Dionísio Freitas para Tainá Falcão. Diga lá, Tainá. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Um policial militar aposentado foi sequestrado ao sair de uma feira em Ceilândia. Ele foi abordado por dois homens armados e seguiu com êxitos criminosos durante 20 minutos até uma chácara na BR-070. Lá ele conseguiu pedir ajuda, telefonou para a polícia, mas até agora ninguém foi preso. O carro do policial militar aposentado e um revólver que estava dentro do veículo e que é do policial foram levados. A delegacia responsável pela região do P-Norte, a 19ª delegacia de polícia, investiga o caso, Henrique. Tá bonito! Tainá falou! Dionísio passou a bola!